Bom, depois a produção pega. Quer dizer, a Fender era a dele, né? Desculpa. Como se diz em São Paulo, vamos encerrar essa bagaça, tá? Se vocês, depois dessa canção, tiverem essa mesma opinião, a gente vai ter um prazer em fazer um bizarro. Peraí que a gente tá tendo um ADR. Poxa, você tá falando, eu não sei se nunca aconteceu, mãe. Fizemos as partes. 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 Música 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 Música